E aí galera, beleza? Vamos aí hoje mexer no fim de centro aqui da freira da mola aqui que quebrou E o eixo tava um pouquinho torto vai alinhar já Vamos ajustar aqui né galera O eixo tava um pouquinho pra lá assim ó Tava tudo solto o eixo dele Agora vai reapertar tudo aí nesse mudejo e alinhando aí Tô com bem forte aí galera Aí galerinha Trocando os dois pinos da frente tirando umas modas aí Aí ó Tá aparecendo youtuber? É Ó, ó Ó A carinha dele Aí ó Vamos aí galera Vou pôr uns Tô de mola Tardinha aí São Antônio Como é que é o apelido dele? Aí galera Estamos aí terminando o vídeo Ó o neném Tá escondendo aí Na câmera Ó Ó Ó Ó o Gabriel ali ó Ó Gabriel Dá um salve aí ó Ó Ó a carinha dele Ó Deixa eu ver Vamos lá Ó Ó Olha aí galera Mexendo aí Obrigado.